Não dá pra viver nesse mundo Jesus É tanta falta de amor A cada esquina está morrendo inocente Porque o mundo não conhece o seu amor Mas em mim eu tenho a certeza Que um dia sei que vai voltar Nas nuvens com os anjos lá na glória Eu sei com Cristo para sempre vou morar Jesus um dia voltará no céu nas nuvens Para julgar e para ser o defensor Dos mansos, dos abatidos, dos humildes E dos pobres, perseguidos do Senhor Aguardando, esperançoso nós estamos Para morar com Jesus nosso Senhor E a coroa prometida ganharemos Por Jesus nosso Rei e Salvador Eu vou morar com Jesus Cristo Jesus Cristo Eu vou morar com meu Senhor Eu vou morar com o Messias prometido Com Jesus que é o verdadeiro amor Eu vou morar com Jesus Cristo Jesus Cristo Eu vou morar com meu Senhor Eu vou morar com o Messias prometido Com Jesus que é o verdadeiro amor Não dá pra viver nesse mundo Jesus É tanta falta de amor A cada esquina está morrendo inocente Porque o mundo não conhece o seu amor Mas em mim eu tenho a certeza Que um dia sei que vai voltar Nas nuvens com os anjos lá na glória Eu sei com Cristo para sempre vou morar Jesus um dia voltará no céu Para julgar e para ser o defensor Dos mansos, dos abatidos, dos humildes E dos pobres, perseguidos do Senhor Aguardando, esperançoso nós estamos Para morar com Jesus nosso Senhor E a coroa prometida E a coroa prometida ganharemos Por Jesus nosso rei salvador Eu vou morar com Jesus Cristo Jesus Cristo Eu vou morar com meu Senhor Eu vou morar com o Messias prometido Com Jesus que é o verdadeiro amor Eu vou morar com Jesus Cristo Jesus Cristo Eu vou morar com meu Senhor Eu vou morar com o Messias prometido Com Jesus que é o verdadeiro amor Eu vou morar com o Messias prometido Com Jesus que é o verdadeiro amor Eu vou morar com o Messias prometido Com Jesus que é o verdadeiro amor Eu vou morar com o Messias prometido 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 Eu vou morar com o Messias prometido